Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não importam os desafios do caminho. As pessoas sempre se recuperam, né? Ouviu certo? Todos estão prontos para pagar pelos pecados que cometeram. Certo. Então, se você pudesse fazer com o seu inimigo, eu vou mostrar o que você quer dizer. Acredito que você pudesse fazer com o seu inimigo, né? Ainda precisamos de mais aliados, se quisermos vencer. Certo. Mas, antes disso, eu vou te conhecer. Eu gostaria de fazer uma pessoa que está aqui. Essa é a criação da Operação de Lightning. É a minha criação. É o Kazama Shinra. Muito obrigado, Eddie. Da última vez que conversamos, você me falou da morte do meu mestre Prepare-se, Jinkazama Não importa os desafios do caminho, as pessoas sempre se recuperam Estas são as palavras da pessoa que mudou minha vida Você pode mudar também, Jim Vamos lutar pelo futuro, como amigos Dobra robota, Eddie Dostań się do bazy Mishima Zaibatsu, w Ameryce Południowej Celem negociacji z Tekken Force Nem obrigado, Lidia Você sabe mesmo, como deixar seus homens de mão banando Tak, traktujesz kogoś, kto cię otalił? Eddie, desligando Nie, czekaj, dostaliśmy sygnał ostrzegawczy G-Corp atakuje bazę Mishima Zaibatsu, w Ameryce Południowej O quê? Droga, eu vou pra lá agora mesmo Remnant dogs of the Mishima Zaibatsu Any last words? Remnant dogs of the Mishima Zaibatsu Eddie, general... Nie, czekaj, nie, czekaj, nie, czekaj To historia pra outra hora Sajam, i deixem o resto comigo Vai em algum lugar? Eddie Gordo Nina, você está com a G-Corp? Os piores nunca cansam, não é? Acabou, Nina Achei que o seu lema era fazer apenas o que te pagam pra fazer Você me conhece tão bem Olha, eu tenho o dados que precisava Não precisa levar isso a mais Até mais Pessoal, atenção Os crimes que cometemos jamais vão desaparecer Mas não importam os desafios do caminho As pessoas sempre se recuperam Espero que todos me acompanhem nessa jornada Para ajudar aqueles que precisam Oh, Eddie I forgot I had a special present for you Hope you like it O que? Eles irão se autodestruir? Comigo aqui não Oh, beijinho Ah, foi Ah Eu acho que sim Preciso Minha visão Eu acho que é isso Minha 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 Eu protegerei todos vocês. Consegui formar uma aliança com a Força Técnica da América do Sul. Mas uma coisa me chamou a atenção no banco de dados de lá. Acho que você já sabe, Nidia. Nosso povo, nosso honor, nossa ojcismo e nosso mundo. A imprevisível a lei mistura com o bolo tudo o que me quer. Eu sou a senhora Lidia Subiesca, que foi a primeira a chamar a sanção do G-Corp, levou as forças de Nova York e liberou a cidade do caos. O que é isso? Eu sou a senhora Lidia. e disse que... a redacción do Tornamento no Caisariou a redacción do Tornamento no Caisariou não está em nenhum o poder não está em pertenimento o cabelo do Kazuya e Michime não está em pertenimento naquele dia em que estava pronto para morrer suas palavras me salvaram não importa em que as dificuldades estão em quando As pessoas sempre podem se levantar. Isso também é por nossos companheiros da Força Tekken. É por isso que não podemos desistir. Obrigado, Eddy. Obrigado a todos vocês. Nós chegamos ao ponto de rendezvous com o objetivo. O que você está no Cão? O que você está no Cão? O que você está no Cão? Obrigado a todos vocês. Nós podemos guardar o Cão. O que você quer dizer? O que você quer? O que você quer dizer? A carta do Cão 8 da Mishima. Você já viu. O que é? Ninguém tem que saberia sobre isso. Isso significa que você é... Parece que você tem uma impressão. É claro que eles estão aqui. Muito bem. Tchau. 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 Não é isso mesmo, eu tenho que fazer isso mesmo. Eu vou fazer isso mesmo. A CIDADE NO BRASIL 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 DZIADKU Tchau! Mas como é que o poder do verdadeiro? O que é que o poder do verdadeiro? O que é que o poder do verdadeiro? Eu vou fazer o caminho de força de força. Eu vou fazer o caminho de força. Mas... Eu vou fazer o caminho de força para poderes. Eu posso dizer o meu direito. O nome do meu pai, do meu país e do meu honor Eu te agradeço, que eu não deixo de desigualdade. O que é isso? 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 É isso? O que 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 é? O que é isso? 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 O que é isso?